Com a retomada dos leilões de campos de petróleo, inclusive das áreas de pré-sal, o setor de óleo e gás nacional ganha um novo impulso e atrai ainda mais investidores. Para o ministro de Minas e Energia, as últimas mudanças feitas pelo governo no setor de óleo e gás nacional foram fundamentais para a retomada do crescimento. O governo brasileiro tomou a decisão de melhorar o ambiente de competição, tornar o ambiente mais competitivo perante essas outras praças que vêm realizando periodicamente leilões. E eu tenho convicção que com a mudança do percentual do conteúdo local, com as regras de unitização, com a votação do operador único e que eu estou falando agora com a extensão do repétrio que deverá sair nos próximos dias, o Brasil se torna bastante competitivo ou ainda mais competitivo do que já era perante esses outros mercados. O setor ganha ainda maior dinamismo com as últimas definições do Conselho Nacional de Política Energética. A aprovação da terceira rodada de licitações do pré-sal, prevista para novembro, e a divulgação de um calendário plurianual, até então inédito no país, contribuem para esse novo momento do setor energético brasileiro. Com a previsibilidade e a realização de pelo menos três leilões por ano, isso dá tranquilidade à indústria de que ela estará sempre demandada por novos contratos, por novos serviços. Por isso que vem aí uma política de conteúdo local, no nosso entendimento, que traz mais competitividade, que torna de fato a contratação em contratos para a indústria de máquina e equipamento na ponta e traz a ela uma previsibilidade de que você vai ter leilão em 17, leilão em 18, leilão em 19, isso consequentemente na ponta vira contrato, vira contratação, vira emprego e vira renda para o país.